Nessa vídeo-aula aprenderemos a utilizar a guia Pesquisar do painel Configurações. Esse menu não tem muito segredo, tá galera? Ele é bem fácil de mexer. Então, como ele funciona? Aqui na guia Permissões e Histórico, você controla basicamente a forma como a pesquisa do menu Iniciar, ou Windows Search, como quiser chamar, vai funcionar. Por padrão, quando você formata o computador com Windows 10, a pesquisa online do Bing está ativada. Ou seja, se você realizar uma pesquisa qualquer, por exemplo, pelo termo Eminem, a pesquisa carregaria resultados da web. No meu caso, não vai carregar porque eu desativei a pesquisa na web no GPDigital Windows. Mas no seu caso, deve aparecer aqui dentro sugestões de resultados do Google e aqui do lado também. Então, aqui nessas três opções, você controla os filtros de pesquisa, que pode ser estrito, moderado ou desativado. Se você escolher a opção estrito, toda vez que você pesquisar por algum termo obsceno, por exemplo, sei lá, um termo pornográfico, a pesquisa vai filtrar textos, imagens e vídeos que retornarem com a sua pesquisa. Então, se você pesquisar algum conteúdo adulto, todo esse conteúdo será censurado. Se você escolher a opção moderado, apenas as imagens e os vídeos de conteúdo adulto serão censurados, mas o conteúdo no formato de texto irão aparecer normalmente. Já se você selecionar a opção desativado, a pesquisa online do menu iniciar irá retornar absolutamente tudo, sem censurar nenhum tipo de conteúdo, tá bom? Por padrão, eu deixo essa opção selecionada. É recomendável você escolher uma dessas duas opções aqui de cima, se o seu computador for utilizado por crianças, tá bom? Então, se você tem um filho menor de idade que utiliza o computador com Windows 10, é aconselhável restringir o resultado das pesquisas online. Já aqui embaixo temos esse botão, Pesquisa na nuvem do Windows. Se você ativar essa opção, sempre que você pesquisar alguma coisa aqui no menu iniciar, a pesquisa vai retornar resultados dentro da nuvem da Microsoft. Ou seja, vai retornar arquivos armazenados na nuvem, por exemplo, no OneDrive, que é o principal meio de armazenamento na nuvem da Microsoft. É basicamente o único serviço que ela oferece no ramo. Então, marcando essa opção, se você pesquisar por um documento e houver algum termo semelhante dentro do OneDrive, esse termo será retornado aqui dentro, tá bom? Então, se você não utiliza o OneDrive, é aconselhável desabilitar esse botão. Histórico. Aqui embaixo temos a opção do histórico, histórico do meu dispositivo. Se você habilitar esse botão, o Windows 10 vai monitorar a pesquisa que você realizar em todos os seus dispositivos com o Windows 10, em todos os aplicativos conectados com a sua conta da Microsoft, as suas configurações, entre outros históricos de pesquisa, e vai sincronizar entre um dispositivo e outro. Assim a pesquisa consegue retornar resultados mais precisos, digamos assim. Se você só utiliza um computador com o Windows 10, ou seja, apenas um dispositivo, o recomendado é deixar essa opção desativada e também limpar o histórico do seu dispositivo, tá bom? Logo em seguida temos a guia Pesquisando no Windows. Essa guia aqui basicamente se refere à indexação de arquivos da pesquisa do Windows. Para a pesquisa do menu iniciar e retornar algum resultado, o Windows 10 primeiramente precisa indexar os arquivos nas pastas mais acessadas, que geralmente são essas daqui da lista. Então para isso ele utiliza uma ferramenta chamada indexação, que é essa daqui que você acessa digitando index. Então já aparece aqui a opção, opções de indexação. Eu vou ensinar a usar essa ferramenta em uma videoaula separada, tá bom? Então aqui você tem um resumo da indexação, o seu status basicamente, né? Então aqui temos informações a respeito do total de itens indexados no Windows, que nesse momento é 4.396 no meu caso. Tenho zero arquivos pendentes para serem indexados. Aqui embaixo temos essas duas opções, clássico e avançado. Como elas funcionam? Marcando a caixa clássico, o Windows 10 vai pesquisar somente na sua biblioteca de usuário e na sua área de trabalho. A biblioteca se refere às pastas vídeo, música, imagens, que são essas pastas aqui embaixo, que fazem parte da biblioteca do usuário, tá bom? Incluindo a área de trabalho, que também é uma pasta. Então marcando essa caixa, ele só vai pesquisar nessas pastas. Aqui embaixo temos a opção para personalizar esses locais pesquisados, ou seja, indexados na pesquisa. Só que mais uma vez eu vou ensinar a mexer nessa parte em uma outra vídeo-aula separada, tá bom? Já selecionando a opção avançado, você está dando autorização para o Windows 10 realizar uma pesquisa no computador inteiro, incluindo sua biblioteca de usuário, sua área de trabalho e as demais pastas no disco local. As únicas exceções são essas pastas incluídas aqui na lista de pastas excluídas. Todas essas pastas aqui embaixo não serão indexadas na pesquisa. Selecionando essa segunda opção, sempre que você realizar uma pesquisa qualquer, o Windows 10 vai analisar basicamente o seu disco inteiro em busca desse arquivo. A começar pelos locais mais acessados, evidentemente. Só que a pesquisa pode demorar um pouco para retornar os resultados, tá bom? Porque ela vai ter que analisar o disco inteiro. Então por isso que é aconselhável selecionar essa primeira opção, clássico. Além do mais, essa opção avançado, ela consome mais ciclos da CPU. Além de deixar o HD mais lento e aumentar o consumo da bateria. Então recomendo deixar selecionada a opção clássico e posteriormente personalizar aqui dentro das opções de indexação. Então aqui você adiciona as exceções, ou seja, as pastas que você não vai querer indexar. Automaticamente o Windows adiciona várias pastas aqui dentro. Por exemplo, a pasta AppData são pastas que geralmente possuem muitos arquivos. Então isso tornaria a pesquisa mais lenta. Então elas são excluídas da pesquisa. Daí aqui você tem alguns atalhos adicionais. Se você estiver com problemas com a sua pesquisa do menu Iniciar, por exemplo, ela não retorna absolutamente nenhum resultado, você pode tentar executar a solução de problemas do indexador para resolver problemas comuns com a pesquisa do Windows. Então com base no problema apresentado, você seleciona aqui na lista os problemas que estão ocorrendo com a sua pesquisa. Por exemplo, os arquivos não são exibidos no resultado da pesquisa. A pesquisa ou a indexação está reduzindo o desempenho do computador. E assim por diante, tá bom? Então de acordo com o problema, você vai marcando essas caixas e depois clica em Avançar. Daí o Windows vai tentar automaticamente solucionar o problema, certo? Por último temos a guia Mais Detalhes. Aqui não tem nada de mais, tá bom? Só alguns atalhos. Então é isso galera, é assim que a gente utiliza a guia Pesquisar do painel Configurações. Um abraço e até a próxima videoaula.